Música E a Martinha, o que que ela tinha? 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 A Martinha era bonitinha Era a dona da fazendinha Tinha bichutinha, mas era meio tristinha A Martinha era bonitinha Mas era meio tristinha A Martinha leu, a Martinha leu lá Não sorri, porque não sorri. Não sorri, porque será? A Martinha tinha um cachorro Um cachorro que estava com cor A Martinha era jovem, dela E o cachorro uma beça diferente A Martinha era jovem, dela Mas ninguém me abertou A Martinha leu, a Martinha leu lá Não sorri, porque não sorri. Não sorri, porque será? Mas a Martinha eu vi que ela tinha Que que ela tinha, que que ela tinha Mas a Martinha eu vi que ela tinha Que que ela tinha, que que ela tinha A Martinha eu vi uma gata que gostava de arranhar A Martinha era jovem, bela, mas a gata não te lascar A Martinha era jovem, bela, mas enfim é certo que está A Martinha, lê, a Martinha, lê, ela Não sorri porque, não sorri porque será A Martinha A Martinha Aplausos 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 Amém.